Se apaixone com Amadinho do Forró Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomegado que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fume A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados e tantos desejos Me rosquem teus cabelos, me afoguem teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde fera tá que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fume No escuro desse quarto parece fume A força do amor em frases e sussurros Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que molde fera tá que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo